Eu sou o João Paulo Game na área Trazendo pra vocês mais uma gameplay Na nossa super série de Exilis Land Tá Do Exilis Land E a gente ficou incumbido de fazer É A granja das galinhas Pra gente ter ovos de galinha E Poseidon diz que vai nos dar Novos poderes Lembrando se você caiu aqui de paraquedas Gostou do canal, gostou da gameplay Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação Curte, comenta e compartilha Galera, o like De vocês E a inscrição de vocês no canal é muito importante Mas o like e o comentário Na gameplay é muito importante Pra que esse vídeo chegue a mais pessoas E pra que essas pessoas se inscrevam no canal E a gente bata a meta De 3 mil cabaços até junto Lembrando se você gosta De jogos de RPG, jogos de estratégia Jogos de sobrevivência Aqui é o seu lugar Jogos de gestão e simulação Aqui é o seu lugar Esse jogo tá muito top Me surpreendendo muito positivamente Pensei que era só um joguinho De fazer fazendinha ali E construir umas casas aqui Um jogo clicker Mas o jogo tem muita história E muito a gente Desbloquear muitas mecânicas ainda no jogo Comecei a pesquisar sobre o jogo E tem muito combate nesse jogo Muito combate mesmo Ele se torna quase um RPG Mas pra mid e late game Beleza Aqui também tem a tabela de gestão Cabaço O que eu falo tabela de gestão? Você pode escolher Que Vamos dizer assim Moradores não Que seus amigos Coletem O recurso que você quer Se você estiver precisando muito Daquele recurso Você pode tirar um De outro recurso E botar dois Até três no máximo Pra coletar aquele recurso Tá? Então é muito top Eu tirei É A Sandra De coletar madeira E botei ela pra coletar milho Pra que nós possamos fazer A nossa grande Finalizar a nossa grande aqui Já adiantei uma partezinha Do vídeo Do Dos recursos aqui Pra que a gameplay Não ficasse muito parada Eu voltando pra coletar isso Então deixei só o milho aqui Aqui também Deixei só o milho E a gente Já tá com essa quantidade De milho também na mão Vamos colocar aqui E liberar a granja Pra que o vídeo Ficasse mais fluido E aí tem aqui também Acho que a gente vai ter que Botar milho ali Pra poder alimentar a galinha É isso? Vamos ver Na loja de frangos Você pode comprar Mais galinhas Aqui eu posso comprar galinhas É isso? Vamos ver o que vai rolar Você vai pedir pra eu comprar Exatamente Comprar um frango Comprei um E aí coloco o frango aqui E o frango gera ovo Entendi Então quanto mais frango Mais ovo Você vê o que eu entendi Vamos comprar mais dois aqui A captura Vamos capturar aqui Vamos ver como é que dá isso aí Pelo que eu vi ele tá aqui Capturei E aí eu tenho que levar pra lá WTF Joga aqui Vamos ver Depois que E aí some Gera Uma vez Ah não Ele volta pra cá Ah mano Esse trampo aqui Vai ser muito escroto Tem que botar Alguém pra tomar conta Dessas galinhas aqui Não vai dar pra gente não Pronto Três aí Já pensou a gente Correndo atrás dessa galinha Botando a galinha pra lá Nossa Tá doido Pega a galinha aí Pega a galinha aí Pega a galinha aí Pega a galinha aí Comparte Que idade de Deus A figura Vamos lá Que é sacanagem Eu tenho que contratar alguém mesmo Não tem jeito não E o lugar Que as galinhas Fica bem grande Cole no canto Facilitou Mandando capturar cinco A gente já capturou Três Pega esse miserável Pronto Puxa gente Por que não tá contando Ah Compre Eu tô lendo captura Tô viajando Pega esse baúzinho aqui Se eu não me engano Tá oitocentos pila Pra eu comprar Mais um Deixa eu dar só um saque aqui Se tem como eu mudar aqui Alguém Botar alguém pra ficar no No galinheiro aí Por favor Não Não tem Tirar pro lado Pra cima Fodeu Vou ter que ficar fazendo Esse trampo aí mesmo Pega nas galinhas aí Vamos Vou vender aqui Alguns itens aqui Pensei que era o milho Que a gente tinha que botar ali Pra alimentar Era mais simples Na minha cabeça Aí tá fora Vamos vender o milho aqui Milho e banana A gente vai vender aqui Pra Fazer um gold Bom Acho que dá pra gente Comprar mais um frango Trazendo o milho aí Boa garota Traz pedra aí Deixa eu pegar Lenha aqui Vamos botar pra produzir aqui Pra gente vender Pelo menos E aí a gente gera uma rendinha Pra comprar Essas Essas três galinhas Que faltam aí Rapidamente Pronto Pronto Ó Banana Já tá aqui também Lembrando que banana Dá um gold Mas o que dá mais gold Aqui é É carne Até agora A carne Tá pagando melhor Uma vale cinco Mas pra caçar É um trampo E também A gente não consegue Mandar ninguém Tem que ser Nós mesmos Pra ir caçar lá Acho que aqui Dá pra comprar mais uma Só que a gente tem que Comprar Mais duas Pega aí Pega aí Pega aqui também Tem outro baú lá Se eu não me engano Aqui do lado de cá O bom é que esses baús Você não abre uma vez E perde Com o tempo Eles resetam Isso é top Ó Daqui ainda não voltou Mas já já Ele aparece de volta Vamos comprar mais uma galinha aqui Que a gente já tem dinheiro Oitocentos A próxima é um carro Falta duzentos De moeda aí pra gente Comprar Isso aqui A gente faz fácil Se Nos entregarem Agora Banana Milho Dá pra gente vender aí Faz esses duzentos K de boa Duzentos K de boa Não Esses Duzentos De gold Vamos vender aqui Pedra e milho Merda Vendi O O trigo Também Vamos lá Vamos comprar Quinta galinha E GG Não vou ficar lá Coletando ovo não Que eu não sou maluco Tá correndo atrás da galinha E Se eu for fazer isso Se eu for fazer isso Eu faço em office Se não o vídeo Fica muito Longo Cheio Conclui a missão Colete 15 O jogo Quero me comediar Tem que coletar 15 galinha Dessa aí Eu vim coletei 4 Na real Tem como pegar mais de um Não Uma por vez ainda É foda Bora ver se acalme aí Pô Vou mais outro aqui Outro Laranjaram E Vamos lá Pega mais 4 Ovos ali Já A gente tem 4 8 Pega Pega Passou por dentro A galera não pegou Arrombado Pega aí Mais um 10 ovos ali Já Pelo que eu tô vendo Voltou mais 5 Fica aqui Voltou na fila ali As galinhas Tem 2 na fila 3 Então já vai 9 ali 10 10 Esse aqui Vai 11 11 Vamos lá 12 Ó, também tô tomando olé da galinha do caralho, hein Doze, treze Com essa aqui Ó, tô mais duas Quatorze Faltar mais um aí Pronto, fechou Quinze, vamos, vou, é o tempo que eles estão aprontando aí Vou ver o que foi entregue lá no nosso depósito, o cabaçozinha aí A gente faz um goldzinho aí pra gente melhorar alguns atributos Dos nossos personagens aí, nossos ajudantes da ilha Vende 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 Vende, pronto Seiscentos e quarenta e dois de gold Aí esse que eu pego aqui Esse a gente coloca aqui Aqui a mesma coisa Coloca aqui as pedras Coleta Porque eu tô juntando isso aí Porque se precisar de alguma nova estrutura Geralmente Quando a gente vai fazer Casa ou qualquer outra coisa O que eles pedem são esses recursos aí Então A gente já tá se antecipando Deixa eu ver o que eu posso evoluir aqui Novecentos Cerraria ali Já foi Pedra aqui Já foi Aumentar a capacidade de incubador de galinha Deixa eu ver como tá Vamos ver se os ovos já estão prontos lá Pra gente poder coletar Pegar a luz aqui Tempo chute Tomei uma chuva retada E aqui o vindo do trabalho Aí a avó já tá começando a falhar Porra Não quer completar Ah, entendo Ó O que a gente tem que fazer aqui Atualize a fábrica de tábuas Pra nível 4 Vamos nessa Eu acho que isso demanda um gold Ele pediu pra atualizar A cerraria Eu já tinha atualizado Agora é a fábrica de tábuas A gente vai atualizar a fábrica de tábuas aqui Vou ver quanto é que pede primeiro Vamos ver Vamos ver Fábrica de tábuas Um K300 Fácil da gente editar Mili banana E a gente edita Surrado Aí 700 60 Aqui Vamos coletar Pedra fez falta Nem tanto Deixa aí Não me trouxe nada ainda Ainda ruim Deixa eu ver quanto é que tá valendo esses 15 ovos aí 180 WTF Demora pra caralho de coletar Mas é carinho 5% e 80 O cara da priula é esse É o banheiro da ouro 1100 Vamos ver se tem um baúzinho aqui pra gente abrir Ainda não Não hesitou Ninguém trouxe nada 42 não dá pra enxer ali Opa Essa bananinha aqui acho que já dá pra gente bater o valor em 250 Bateu Lição concluída Vamos agora pra batalha Acabei de encontrar muito arroz na ilha Mas aquele lugar foi ocupado por alguns piratas O vilão é realmente demais Preciso destruí-lo Nós falhamos demais Deixe-me ver Como vocês lutam contra nós dessa vez Não fale muito Vamos ver O meu poder Tá bom Acho que tá muito longe ainda ali A gente vai ter que gastar dinheiro pra caralho ali Deixa eu ver aqui O que é que pede pra gente 40 ovos Isso vai ser um pé no saco 40 ovos E eu ainda gastei a porra Espera Eu tenho que ver em que direção tá os piratas Nessa reta aqui mesmo Nessa reta aqui Puta que pariu Eu vou pegar as outras partes Vou deixar Ou vai por fim Senão a gente Vai passar a gameplay toda Nessa onda aí É 1200 de madeira Então eu já vou tirar 1200 de madeira e pedra Então o que é que eu vou fazer aqui O gerenciamento que eu falei pra vocês Milho eu não preciso Vou voltar pra cá Confirma Banana eu vou deixar aqui pra gente fazer gold Senão eu ia jogar o porco que tava na banana também Pra cá É só eu parar de fazer Madeira e tijolos de pedra Que é que a gente Consegue aquela quantidade ali de boa Sem demorar muito Que é rápido Madeira e pedra é rápido Já tava com o milho aqui Deixa eu ver esse milho aqui Já vamos jogar aqui Os recursos que a gente já tem É nessa estradinha aqui Peraí Exatamente Nesse trocamento aí Aqui Pronto Vamos que vamos Tijolos de madeira Coletar as pedras aqui Adiantar nosso lado Coletar Vamos fazer É o tempo que A gente Produz madeira lá A gente vai Coletando essas pedras aqui Coletar aí A gente tá fazendo Um dinheirinho rápido A gente tava só com Com 48 de hoje Já tamo com 950 Cadê? Foi aqui Foi né Isso aí mesmo Eu acho Eu acho que é mais pra cá Acho que é aqui Aqui Vou jogar mais Isso aí A gente vai ter que gastar Mais terreno É laranjado Isso aí Vamos coletar mais A gente vai adiantar O lado ali E aí E aí E aí E aí Coleta a pedra também Coleta mais aqui 326 de madeira, 180 de pedra Vai dar um baque grandinho aí Aqui o local Entendeu? Aqui, pronto Já foi a pedra Falta 400 e pouco de madeira Vou vender aqui mais algumas bananinhas Muito obrigado Sendo muito gentil, meu nobre Vou voltar pra fazer uns Blocos de pedra lá E aqui a gente já zerou aqui A demanda 400 e pouco de madeira Que a gente precisa Vamos levar uns 240 Vamos coletar mais aqui Com essa árvore Corta Corta 48 300 e pouco Tá dando quase 400 A gente já tá com a mochila Quase cheio Tá piscando a linha Que já tem muito recurso Coletar esse baú aqui Boa Aqui também Aqui também Ou você quer Porque quer que eu ia ver Aqui, velho Aqui, velho 188 Tá perto Pronto Pedra aí 138 Acho que aqui já vai Pronto Que a gente vai completar Vai ficar faltando só o Os ovos Eu vou dar uma pausada no vídeo Cabas E Quando eu tiver a quantidade Correta de ovos ali A gente Eu volto a gravar pra vocês Verem Acho que aqui 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 Pronto Vou pausar aqui Já volto já já E voltamos E voltamos Cabas tá Oh E a gente vai Como é que eu posso dizer Terminar aqui Essa primeira Espero que não tenha mais outro degrau Pra gente Pronto Vamos botar aí 3k de gold Tá bom demais pra ser verado Tem que vender essas porra toda aqui Pra ver se a gente junta esses 3k aí Vê se a gente junta aí Coletar os recursos que tem aqui E a gente vende também Fechou lá 2k e meio 2k e meio Acho que a gente finaliza isso aqui Padeira Pedra Banana 3k certinho Vamos nessa Ó Já estamos com a espada na mão Então a gente já tá pra Pra guerra Toma Esse é um level 10 mas Eita Ó O kite Epa Não coa não Já era Tem mais aí? Não né? Abre o baluzinho aqui Abre o baluzinho aqui Abre o baluzinho aqui Mais o baluzinho aqui Mais outro Mais outro Mais outro E aqui a gente vai precisar De mais recursos também Banana vai ser rápido Quando eu voltar lá Já devo ter 100 100 6 mil Seis mil pra gente fazer uma Uma colheitadura De arroz Reclamei a A terra de arroz Nesta ilha dos piratas Precisamos ir para colher arroz Para a vila Se quisermos colher arroz Precisamos ter uma foice Ok Vamos fazer uma foice na oficina 6k de gol Vamos eu quero fazer pão com esses grãos Tá certo Então tá acabado Espero que vocês tenham gostado A gameplay teve de tudo Pega galinha Briga de Com pirata Perdão a zorra toda Então espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Comentar Compartilhar Dá o like Falou até a próxima Fique com Deus Tamo junto